Fala aí rapaziada, beleza? Suave mano? Hoje eu vou tá ensinando aqui a vocês como tá entrando em servidores privados aí, beleza? No Roblox, servidores VIP né, pelo celular mano, vou tá ensinando aqui a vocês Esse aqui é o segundo vídeo que eu faço né mano, porque o primeiro eu vi tudo certinho E quando eu fui ver o vídeo né, quando eu fui editar, o áudio tava muito ruim mano Então eu tô refazendo esse vídeo beleza, então me desculpa aí véi, se o áudio tiver ruim Ou se tiver baixo e tal, me desculpa aí, mas enfim, vamos lá né mano Eu vou ensinar duas maneiras aqui galera, pra vocês, a maneira mais fácil e a maneira um pouquinho mais complicada, beleza? A maneira mais fácil você precisa ter o Roblox, tá certo? Que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês entram nele normal E você entra no jogo que você tem o servidor VIP ou o seu amigo tem o servidor VIP Por exemplo, o Pet Simulator 2, eu tenho um servidor VIP, então eu posso tá entrando nele, beleza? E o Gelblay que eu também tenho um servidor VIP, então eu posso tá entrando nele Eu vou tá entrando aqui no Pet Simulator 2, porque é mais leve, então eu vou tá mostrando aqui a vocês Eu clico no jogo, beleza? Que eu tenho um servidor VIP ou algum amigo meu no Roblox tem um servidor VIP Bom, eu vou tá entrando aqui no Gelblay mesmo, porque a internet tá demorando pra carregar Clico no jogo, beleza? Desço lá embaixo galera, e vem aqui ó, em servidores cara Eu clico aqui em servidores, beleza? Pronto rapaziada, quando você clicar em servidores vai aparecer essa parte aqui, beleza? Aqui vai ter vários servidores VIP dos seus amigos aí, que eles tem né? E vai ter o seu, se você tiver, e vai ter os servidores públicos Que tem aqui ó, várias pessoas aqui em servidores públicos Então, ou você vem aqui embaixo, beleza? E fica clicando aqui ó, carregar mais até lá lá embaixo E você entra em um servidor público vazio, entendeu? Você pode fazer isso, só que isso é muito chato Ou você pode tá entrando em um servidor VIP do seu amigo, se ele tiver, tá certo? Vocês podem ver que nenhum dos meus amigos aqui tem um servidor VIP do Gelblay que é ativo né, no momento Tem vários amigos meus aqui, servidores VIP aqui, já tão inválidos E tem um meu aqui em cima, que tá pegando Então basicamente é só você tá clicando aqui em entrar, beleza? Se o seu amigo aí tem um servidor VIP e tem esse negócio aqui de entrar Você consegue entrar no dele também, beleza? Mas basicamente é só você clicar aqui em entrar Que automaticamente você vai tá entrando no servidor VIP, né mano? E é basicamente isso galera, muito simples e fácil, beleza? Essa é a primeira parte que eu ensino aqui a vocês Essa parte galera é muito easy, muito fácil, tá ligado? Muita gente deve saber, mas eu expliquei mesmo assim Por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe né mano, como é que faz Então eu ensinei essa aqui a maneira fácil E agora eu vou tá ensinando a segunda parte Que é uma maneira um pouquinho mais complicada, beleza? Que é pelo Google que a gente vai tá entrando em servidores VIP O que a gente precisa basicamente é de um grupo galera, beleza? A gente precisa de um grupo e o link do servidor VIP, basicamente isso Eu vou tá clicando aqui no meu servidor VIP do GeoBlack mesmo Vou tá clicando, pra tá pegando aqui ó, configurar Vou tá pegando o link do meu servidor VIP, beleza? Mas basicamente você pode tá pegando qualquer link Por exemplo, o seu amigo do Discord te mandou o link do servidor VIP Você copia esse link, beleza? Ou se algum YouTube ou alguém postou um vídeo divulgando também o servidor VIP Então você vai lá na descrição e copia o link, beleza? Você precisa ter o link do servidor VIP e precisa ter um grupo, um grupo seu Bom rapaziada, basicamente já tô aqui, beleza? Só vem aqui e copio, pronto, copiei o link do meu servidor VIP Tem outra forma galera, também Só que eu não vou entrar muito nesse método não Mas eu vou tá falando aqui rapidão E é o que? Se o seu amigo tem um servidor VIP e você tipo Quer entrar no servidor VIP dele, mas Ele não é seu amigo do Roblox Ou se não, uma pessoa aleatória Enfim, tem um servidor VIP e você não é amigo dela no Roblox É só você pedir pra ela te colocar no servidor VIP dela Então ela vem aqui nas configurações do servidor VIP dela Coloca aqui ó, o seu nick, entendeu? Então eu venho aqui ó Eu venho aqui e coloco o nick da pessoa que eu quero Tipo ISMACEL12, que é uma conta minha aleatória Eu venho aqui e adiciono essa conta, entendeu? Então aí ó, adicionei já a conta Que é uma minha conta secundária Que eu não sou amigo dessa conta, entendeu? Aqui no Roblox E eu consegui colocar ela aqui, entendeu? Então automaticamente eu já consigo entrar no meu servidor VIP Nessa minha conta secundária Mesmo a gente não sendo amigo no Roblox, entendeu? Então tem essa forma Mas pra isso aqui funcionar Você tem que ativar uma parada lá nas configurações Que eu não vou entrar nesse método não A não ser que vocês comentem aí Que eu ensino Aí eu ensino, beleza? O maior foco do vídeo não é isso Beleza, você já tem o link que você conseguiu Agora você vai no Google, beleza? Você vai aqui no Google Vindo aqui no Google Agora você pesquisa basicamente assim, mano Ó, ó Você pesquisa Roblox, beleza? O meu já tá ali ó Certinho, porque eu já loguei Mas você pesquisa Roblox, beleza? E aperta Enter Quando você pesquisa Roblox, mano Você vem aqui nesse primeiro link, beleza? Nesse primeiro site aqui Que é o oficial, ó www.roblox.com Beleza? Esse aqui é o oficial do Roblox aí, mano Você clica pra entrar nele, tá certo? Pronto, galera Quando você for clicar, mano Você não vai vir pra cá, um doutor, beleza? Você vai ter que logar sua conta do Roblox, mano A sua conta original, beleza? Você vai ter que logar aqui no site do Roblox Isso aqui no Google, beleza? Se você não logou, você loga aí, mano Você loga na sua conta Ou senão você cria uma conta nova Tanto faz Mas quando você logar, beleza? Aí você vai vir pra cá, um doutor, tá certo? E agora basicamente, mano O que que a gente precisa? A gente clica aqui, ó Nesses três pontinhos, beleza? Que vai abrir essa parada aqui E a gente vem aqui, ó Em grupos, tá certo? A gente clica aqui em grupos Cliquei errado, comei Beleza Clicando em grupo Aqui vai ter todos os grupos que você tá Tá certo, mano? Roblox E o seu, se você tiver Então eu vou clicar aqui, ó No meu grupo aqui do Roblox E pronto, galera Basicamente o que que a gente precisa fazer? A gente clica aqui, ó Não tem esse negócio de anúncio A gente clica aqui em anunciar Só que a gente coloca o servidor VIP, mano Isso mesmo A gente coloca o servidor VIP Clica aqui em anunciar no grupo, beleza? E o servidor VIP que a gente pegou, né? O link do servidor VIP Vai tá aqui no nosso grupo, beleza? Calma aí Vou esperar carregar aqui Bom, rapaziada Me desculpa aí essa parte aqui, beleza? Esse final é que eu tô no quarto da minha irmã E o áudio eu sei que tá ruim Mas é porque no meu quarto da internet é uma bosta Então é complicado, né? Mas basicamente, ó Eu coloquei o link aqui no meu grupo, né, mano? Vocês podem ver que pegou, tá aqui E basicamente é muito simples É só a gente clicar aqui pra tá entrando Beleza? Que automaticamente a gente vai tá entrando No Roblox oficial, beleza? No aplicativo E vai pegar aí, ó Também Fui lá no jogo Automaticamente fui teleportado pro próprio Roblox Pro aplicativo do Roblox E agora eu tô entrando no servidor VIP, mano Beleza? Basicamente isso E isso funciona em qualquer celular, galera Beleza? Funciona em qualquer celular Algum celular, galera É só clicar ali no link Que automaticamente a gente vai pro Roblox, né? Pro servidor VIP Alguns celulares A gente clica no link Aí vai aparecer uma mensagem Se a gente quer realmente É ir pro próprio Roblox Aí a gente clica em sim Beleza? Ou senão a gente clica em OK Que a gente vai pro servidor VIP, beleza? Tem alguns celulares que precisa disso Tem outros que não Tipo meu Eu só preciso clicar mesmo ali no link Que automaticamente Eu já vou pro servidor VIP, mano A tela tá preta, galera Eu sei Porque a minha internet aqui É muito ruim, mano Então Mas basicamente funcionou Só clicar aqui pra gente ver, ó Calma aí Deixa eu ver, ó Só clicar aqui também, ó Tá no Roblox, mano E aqui, ó No Google Foi pro O gel break, tá vendo, ó Deixa eu dar um F5 aqui, mano Pra aparecer de novo ali O link Do servidor Tá aqui, ó O servidor VIP, beleza? Eu vou clicar aqui pra gente Toma o servidor VIP Aí a gente automaticamente Vai pro gel break E agora a gente vai ser teleportado Pro Roblox Vamos esperar aqui Eu não vou cortar essa parte não Só pra vocês verem A gente vai ser teleportado Pro Roblox E quando a gente for teleportado Pro Roblox, né O próprio aplicativo do Roblox É porque a gente já tá entrando No servidor VIP Mas pra isso Você precisa de uma internet Um pouquinho boa, né Aí, ó Foi Que a minha internet aqui É muito ruim, mano Na moral, velho Mas é basicamente isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí pra fortalecer, mano Eu queria mostrar Entrando dentro do jogo Mas a minha internet aqui Não tá colaborando, velho A minha internet aqui é muito ruim Eu dei vários cortes aqui nesse vídeo Você não tem um ligado, velho Eu fiquei esperando Muito tempo, velho Até carregar Até carregar o Google Até entrar nas paradas Mas é basicamente isso, velho Você precisa ter um grupo No Roblox Você pega o link em qualquer canto Tipo, o cara te mandou no Discord E você copia o link Beleza Que ele te mandou Ou você foi em algum vídeo no YouTube E o cara deixou o link do servidor VIP Na descrição Você copia esse link também Se você não conseguir copiar Você faz o seguinte Você copia o link Do vídeo desse cara Beleza E entra pelo Google E você coloca lá pelo Google Beleza Aí sim você consegue copiar As coisas que estão na inscrição Pelo Google Beleza No vídeo Lá no YouTube Aí basicamente Quando você tiver o link Do servidor VIP Você vai no seu grupo Clica lá em anunciar Coloca lá o link Do servidor VIP E pronto Quando você clicar Para entrar nesse link Aqui Do seu servidor VIP Você automaticamente Vai para o Roblox Se você entra no servidor VIP Não estou conseguindo mostrar aqui Não porque no internet É muito ruim Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Valeu Falou Tamo junto É nóis Eu espero que vocês Realmente consigam Aí Tchau Tchau